Você vai, Bia? Eu quero ver o Felipe, eu gosto muito dele Você não vai ver ninguém, Bia? Não, ele mora ali, pai, por favor Pai, eu quero ver ele Você não vai ver ninguém, Bia Bia, você já ficou quarenta dias sem telefone Você vai ficar de novo? Mas ele mora ali, eu quero ver ele Não quero você... Bia! Bia! Eu queria conhecer o Felipe Eu quero conhecer o Felipe Eu gosto muito do Felipe Eu não quero ver esses vagabundos, Bia Deixa eu conhecer o Felipe, por favor Ela quer só dar um oi pra ele, acho Não vai dar oi pra ninguém Por favor, deixa eu conhecer o Felipe Você é novo na minha vida Quer que eu chame o Felipe? Calma aí, calma aí Não vai chamar ninguém Bia! Pai, mas eu quero conhecer ele Você vai obedecer eu? Mas eu quero Bia Felipe! O castigo vai ser grande agora, Bia Eu não quero saber, eu quero conhecer ele O castigo vai ser grande, Bia Eu não vou embora Eu não quero você perto desses vagabundos Eu não vou embora É só um oi, deixa ela só dar um oi, Bia Deixa eu só dar um oi, pai É só um oi Bia! Eu quero conhecer o Felipe Não quero você perto de ninguém Eu quero conhecer ele Bia! Não! Eu quero conhecer ele Bia! Me solta!!! Bia! Bora! Bia! P sometimes, Bia! 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 Você vai ficar de castigo, Bia Bia! Eu não quero saber. O que está acontecendo, gente? Eu quero conhecer o Felipe. Ai, eu te amo. Não, pai. Agora você passa o limite. Pega esses vagabundos. Olha que cara tonto. Felipe, você não é o Felipe? Gente, é comigo mesmo? Será? Não é com o vídeo, não? Será que é da com o vídeo? Primeira pessoa que te ama, Felipe. Eu fiquei assustado. O que é que é o seu aqui? Foi assim, eu e o Caldinho, a gente estava terminando um vídeo. Daí do nada, mano, ele começou a escutar uns bagulho, né? Gritaria. Uns barulhos, gritaria, gritaria. Daí quando eu saí aqui pra fora, era o vizinho e a filha dele, tipo, discutindo. Ela, eu quero falar com ele, é só uma palavra, que não sei o quê, que não sei o quê, discutindo. Alto, alto, alto. Daí eles começaram a vir pra cá. Daí quando eles começaram a vir pra cá, a gente começou a gravar, né, boy? É, então. A gente gravou do nada e daí, tipo, ela queria muito ver você. Falou que queria falar uma palavra pra você. Provavelmente ela, eu te amo. Daí eu falei, deixa ela só dar um oi, né? Daí ele, não, 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 não sei o quê. Daí do nada, Zé, o Felipe chega, né, que a gente chamou. Daí ele leva ela pra lá e ela consegue escapar dele, voltar pra cá, dá um abraço dele e fala que ama ele. Felipinha, tá que tá, hein, garoto. Felipinha. Você tá com melza? Mano, mas vocês viram como ele é chato, mano? Vamos coletar, vamos com ciúmes. Tá um oi, pô. Tô com ciúmes. Lógico. Galera, nossa, não tô entendendo mais nada agora. Tô com ciúmes dos tio. E agora, o que que eu vou fazer? Você tem ideia disso, mano? A filha do vizinho que odeia a gente, que gosta de você. Não, não, não. Odeia a vocês? Não, amo a vocês. O vizinho que odeia a gente. Então, a filha do vizinho que odeia a gente. É, é isso que ele falou. Caramba, o Bruno tá com cabelos brancos. Nossa, agora é o que você vai fazer. Nossa, iguais os do vizinho? É. Iguais os do vizinho. Só que você não tem piole igual ele. Ah, pra você que tenha, né? Cadá, e aí? O que que eu vou fazer? Não me repita essa palavra com o buraco de lá embaixo. Agora a gente tem duas causas aqui. Ela gosta muito de você, já queria ver muito aqui. Agora gosta muito do Felipe. A primeira pessoa que dá um leitão pra mim. Ela não tinha visto o Felipe ainda. E você vê ele falando que vai dar um castigo pra ela, tipo, muito pior. Nossa, ele é muito ruim esse cara. Agora o Felipe vai ter que invadir lá. Vai ter que invadir lá e cortar o cabelo do cara pra ver se ele fica bom. Eu morro. Ele perde o poder dele se cortar o cabelo dele. Você vai ter que enfrentar o gigante. Ah, sonha mais. Vai ver Netflix. A barba dele é seu cabelo. Acho que você poderia, mano, retribuir o favor dela, mano. Deixa eu uma carta. Nossa, é verdade. Eu não sou boa com menina. Nossa, é verdade, hein, Bruno. Mano, calma. Vamos parar pra pensar todo mundo aqui agora. Primeiro, o pai dela odeia a gente. Não quer ver a gente nem pintado de ouro. Odeia com força. Segundo, ele odeia a gente e quer que todo mundo fique longe da gente. Terceiro, principalmente... A filha dele? Ah, todo mundo. Ele quer que todo mundo fique contra a gente. No condomínio inteiro, entendeu? Ele jamais vai permitir a filha dele nem chegar perto de você. Então, olha o quanto de coragem ela teve de fugir da casa dela, vir até aqui, discutir com o pai dela, passar por todo esse negócio que aconteceu. Só pra falar uma palavra pra você. Nossa, Felipinho. Parece um filme romântico, né? Eu te amo. Ah, eu não sei. Felipinho. Conquistou o coraçãozinho da filha do vizinho. Rapaziada, no mínimo, você tem que chegar lá, dar um matalhão no pai dela, uma rasteira... Puxa, chega pra... Um chicoteado... Um chicoteado... Eu tô brincando, não. Não, eu tô brincando, tem que atribuir de outra forma, acho. Já sei, ele pode pedir pra o pai dela, ela é namoro. Galá na boca, João. Mas você é muito intenso, cara. Muito intenso, João. Mas é que ele pensa em mim. Ela pensa muito em você, né? Eu decidi casir. Ô, Bruno, a gente não conheceu a mãe dele também, né? Mas, mano, vamos voltar ao assunto, ó o foco. Vai, foco. Felipinho, no mini, na minha opinião, vejam se vocês concordam comigo. Tá. Ele deve, pelo menos, escrever uma carta ou dar um presente, só de como forma de retribuição. Não que você deva, mas que foi muito fofo o que ela fez, né, mano? Acho que é uma forma de retribuir. Ela enfrentou o pai dela. Já sei, ele pode pedir uma carta assim, ó, pra ela. Namora comigo ou... Não, não, não. Você é muito intenso, João. Você é muito rápido. João, relaxa, cara. Calma, calma. É que ela pensa... Se você seguir os conselhos dele, daqui a pouco você tá vendo sua sogra já. Morando junto. Nossa, Bruno, e se ele der... Bruno, e se ele der uma flor pra ela? Não, não. Tô brincando. Uma flor, claro, uma flor. Uma carta. Viu como foi? Calma aí, vamos fazer assim? Vamos deixar o público escolher? Por favor. Isso, senhor. O próximo passo... Me dêem ideias. O próximo passo do Felipe são vocês que vão escolher. Mas agora é pra pergunta. E aí, Felipinho, o que você achou? É, Felipinho, o que você achou dela? Ele tá interessado, eu já tinha aguentado. E comenta aí, rapaziada, não esquece. Não, eu acho que o Felipe tem que entregar uma rosa pra ela. Não, eu acho que o Felipe tem que entregar uma carta pra ela. Não, eu acho que o Felipe tem que contratar um carro de som potente pra falar uma homenagem pra ela. Um carro de som potente pra fazer homenagem pra ela. Cara, potente. Cara, muito potente. Sou alto que gravou de música romântica no ar. Que intenso. O que você acha, Luqueta? Muito idiota, senhor. Eu não sei cantar, não sei me declarar a minha... Mas o Felipinho tem cara de romântico, não tem? Mas aquele romântico envergonhado. Se você for lá com o violão, eu ia dar uma música pra ela. Faz uma serenata com o violão e tudo mais. Isso. O seu vizinho deixa de você ser um intrometido. É, tá vendo? Vou fazer uma paródia. Uma paródia pro vizinho. Uma paródia, uma música. Isso, uma música. O seu vizinho também? Oh my God. Manda uma rima pra filha do vizinho agora, Bruno. Uma homenagem pro Felipe pra ela. Então se liga. Mandou no sapatinho. Sapatinho. Quem foi homenageado foi o Felipinho. A vizinha teve coragem. Porque ela é de verdade. Gostei, gostei, gostei. Ai, atrapalhou a sua parantada. Você ia escutar? Canta, João, vai. Atrapalhou, né? Mas a gente começou a conversar sobre isso, e como as duas ficaram com o sujo. Ficaram bravos, nem abriram a boca. A atenção lá no João. A paródia tá criada já. Canta, vai. Não vai dar pra cantar pra lá, já. Deixa eu namorar a sua filha. Então vocês cantam. Vai me desculpando a ousadinha. O seu cabelo é horroroso demais. Tem barata na frente e a tranca. Então rapaziada, deixa o like aí. Foi um vídeo de última hora, mas merece o like. Pelo Felipinho, né? Que foi homenageado pela vizinha que teve a coragem. Então uma salva de palmas. Mano, e ela é muito legal, velho. Ela é muito legal. Muito da hora. Gostei dela. Então deixa o like. Uma 10 milhões nesse canal maravilhoso. Vamos fazer essa família maravilhosa. Chegar no Irmão Osberto a 10 milhões. Só depende de você. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Vou deixar 5 segundos pra você fazer isso. Se não, são 100 anos de azar. 5, 4, 3, 2, 1, fez, né? Aí, aí. Agora você vai ter sorte pra sempre. É isso, rapaziada! Tamo junto, vida boa. Boa e é nóis.